Alô, Piquimor! Exclusividade com medo! Mais uma exclusiva da sequência Mais Pedra e Mais Sua Estada do Planeta Brindonha Musical E o que é? O DJ Hilo é pra galera loucura O Uber Roox, boa qualidade Vamos aqui! Vamos aqui! O DJ Hilo é pra galera loucura O Uber Roox, boa qualidade Ó, 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 ó Vai, 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 vai me tente, sim Vai te rolar Vim D'O Muscal I wanna be your love brother My, my, my People feel good I wanna be my people I wanna be your love when you want me Mais uma exclusiva da sequência mais preta e mais cansada do disco musical. Mais uma exclusiva. 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 Oh, oh, they say try to walk me back To the better one Taking the woman's life A righteous punch for the gold Oh, they say try to do the right To the better one Taking the woman's life Toca a música, todo mundo toca, é o quê? Toca a música exclusiva, todos podem tocar Exclusivas pedas, a lição da cruidão musical Oh, oh, they say try to do the better one Oh, oh, they say try to do the better one Retratores e malvado na área I don't know if I come to a tour 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 Friando musical Mais uma expressão Nós conhecemos mais pedra E mais abissada A lenta Friando musical Refresão Friando musical 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 Eu, Alessandra E o povo pirando Eu, Alessandra Eu, Alessandra